E vai ser inaugurado amanhã o Complexo Eólico Chapada do Piauí, composto por 15 parques. O complexo tem capacidade de gerar 436 megawatts, energia suficiente para abastecer uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes. Vamos conferir os detalhes com a repórter Thaisa Dias. A equipe da NBR está no município piauiense de Marcolândia para a inauguração nesta quinta-feira do Complexo Eólico Chapada do Piauí. Aqui a Força dos Ventos produz energia elétrica. São 247 pas gigantes, como essas aqui que vocês estão vendo, que se chamam aerogeradores, espalhadas por 4 municípios piauienses. Marcolândia, Simões, Chapada Grande e Padre Marcos. Todo esse complexo é capaz de produzir 437 megawatts de energia. Isso é suficiente para abastecer 1 milhão de residências, mais ou menos 4 milhões de pessoas. Toda essa obra teve investimentos de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E desse total, 1 bilhão e 300 milhões foram financiados pelo BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. 1.500 empregos diretos e 3.000 empregos indiretos foram gerados durante a construção do Complexo Eólico Chapada do Piauí. Música